Quatro eventos vão novamente movimentar os amantes do judô em Blumenau. São campeonatos de nível estadual e um curso direcionado aos professores e atletas com maiores conhecimentos que serão realizados neste fim de semana na cidade. Iniciando na sexta-feira com o curso da japonesa Yuko Fuji, que é técnica de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, já no sábado nós teremos três competições, que é a Copa Blumenau, o Campeonato Estadual Sub-13, que vai apontar a seleção catarinense que disputa o Campeonato Brasileiro em agosto na Bahia, e o Campeonato Estadual Sub-13 aspirante para os atletas que estão iniciando nessa categoria. A organização tem a expectativa que os eventos reúnam cerca de 500 atletas, sendo que 40 são de Blumenau. Eles vêm se preparando para enfrentar os adversários e fazer uma boa participação nos campeonatos. Eu venho treinando diariamente, tento dar o meu máximo, para quando chegar no campeonato eu conseguir fazer o que eu gosto, que é lutar e ganhar primeiro. E como está a expectativa? Muito ansiosa? Estou um pouco ansiosa, mas eu prefiro ficar mais calma, porque na hora da luta eu não fico tão ansiosa e consigo ganhar melhor. Estou um pouco nervoso para o campeonato, porque vai ser bem pesado, mesmo sendo só uma copinha, mas eu estou com o meu objetivo é ganhar. Tem muito treino, o sensei cobra bastante da gente, eu tenho me preparado fisicamente e psicologicamente, por causa que eu fico bastante nervosa, e é isso. E como é que está a tua expectativa? Bom, como eu falei, eu estou nervosa, mas eu acho que eu tenho que me concentrar muito para conseguir alguma coisa boa na competição, já que é uma competição muito importante para mim. Blumenau vem se destacando na organização de eventos do judô, que acaba estimulando não só o esporte, mas também o turismo na cidade. O judô, numa pesquisa realizada em 2013, é apontado o esporte mais recomendado para crianças a partir dos 4 anos de idade. Essa pesquisa foi relacionada, foi desenvolvida, desculpe, pela Unesco e pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, com essas ferramentas, nós desenvolvemos todos os esquisitos de disciplina, organização, desenvolvimento motor, e isso que é trabalhado no judô. A competição é um momento à parte, é onde eles vão estar socializando com novos alunos e a socialização com os pais também. Para finalizar, eu gostaria que você fizesse um convite para a população comparecer ao evento. Convidamos a todos que nos prestigiem no sábado, a partir das 10 horas da manhã, no Norte Shopping, com a competição da Copa Blumenau do Judô, Campeonato Estadual Sub-13. Obrigado.